Após anos trabalhando no garimpo, dona Madalena conseguiu em 1992 um lote de terra no interior do estado, onde planta hortaliças e legumes. A agricultora está apreensiva com a reforma na Previdência proposta pelo governo federal. O que o governo está botando para a gente é para acabar mesmo com os trabalhadores, principalmente com os trabalhadores rurais, porque já não tem o apoio, já trabalha mesmo só com a força dos braços. E quando chega o tempo de se aposentar, também é impedido de se aposentar. As mudanças na Previdência serão ainda mais sentidas pelo trabalhador rural. Antes, homens se aposentavam aos 60 anos e mulheres aos 55, precisando apenas contribuir com o imposto sob a produção agrícola e comprovando 15 anos de trabalho no campo. Agora, a idade mínima de aposentadoria é 65 anos para homens e mulheres. Além disso, o trabalhador precisa contribuir para o INSS por pelo menos 25 anos. Em reunião na sede da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Pará, lideranças do campo criticaram a proposta. Todo mundo sabe que a vida do trabalhador e da trabalhadora rural é muito difícil, é muito dificultoso, né? Isso representa um retrocesso e um grande prejuízo de vida na dignidade dessas pessoas. O governo espera economizar 678 bilhões de reais em 10 anos, mas a proposta de reforma da Previdência ainda tem um longo caminho pela frente. Precisa ser aprovada em dois turnos de votação, na Câmara e no Senado. Este juiz do trabalho e doutor em direito previdenciário admite que a reforma será um remédio amargo, mas que sem ele a situação do país só pode piorar. Isso é penoso do ponto de vista de que vamos trabalhar mais, sim. Mas a questão não é individual, a questão é coletiva. Mas se não fizer isso, de fato, nós não teremos dentro de cinco anos proteção previdenciária para trabalhadores brasileiros. Nós não teremos. Entre os agricultores, a vida tranquila na aposentadoria parece um sonho cada vez mais distante. Viver junto com meus filhos, junto com meus netos, mais uma vida digna, uma velhice digna de um cidadão.